A sessão especial foi comandada pelo deputado Juarez Ponticelli e contou com a participação de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, representantes das Forças Armadas do Brasil e da banda da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. A FEB foi responsável pela participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados na campanha da Itália. Mais de 25 mil expedicionários lutaram junto ao quarto corpo do Exército dos Estados Unidos em 1944 e 1945. Durante as batalhas, morreram 450 praças, 13 oficiais e 8 pilotos. 12 mil combatentes ficaram feridos. A campanha do Brasil na guerra com combatentes sem treinamento adequado e sem recursos financeiros colocou em xeque o governo de Getúlio Vargas, que foi deposto logo depois. Hoje o Brasil está bem mais preparado. Nosso Exército hoje está mais forte, está mais preparado. Na época que não tinha grande coisa, né? Entre as principais conquistas dos militares brasileiros está a Batalha de Monte Castelo. Durante a participação na Segunda Guerra, a Força Expedicionária aprisionou 20 mil soldados inimigos e apreendeu 80 canhões, 1.500 viaturas e 4 mil cavalos. Mais tarde foi criada a Associação Nacional dos Veteranos da FEB para manter viva a memória dos ex-combatentes, que contam com o reconhecimento do Exército. Nós temos com eles uma grande dívida, uma de gratidão por tudo aquilo que eles representaram para a conquista da liberdade e da democracia que nós desfrutamos hoje. Então o Exército tem por obrigação homenagear esses Pracinhas, que sacrificaram sua juventude e alguns até suas vidas, para que todos nós pudéssemos viver num mundo melhor. A homenagem feita aos ex-Pracinhas pela Assembleia Legislativa marca os 70 anos do disparo do primeiro tiro de canhão nos campos da Itália, no dia 16 de setembro de 1944. Um povo sem memória é um povo sem futuro. Então a Assembleia tem feito essa parte. O Exército e as Forças Armadas têm sido parceiras dessa instituição. Eles que continuam mantendo essa memória viva da Força Expedicionária Brasileira. E a Assembleia também não poderia deixar de marcar em grande estilo esses 70 anos da primeira expedição da FEB.